E tamo de volta com mais Drova Forsaken Ken Bom galera, nós nos tornamos um com a Floresta Primeva né Eu não sei se tem mais algo pra fazer aqui Acho que não tem mais nada pra fazer aqui Agora temos a Fagulha Birka, ela dá um sorriso aqui O Javali, Nanantiki, blá 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 blá, não sei o que, te vejo depois, ok Vamos subir aqui Deve ter coisa pra fazer lá pra cima Então, Not My Beer Depois de comprar uma cerveja pro Mel Feli me diz que tem um tesouro enterrado na Floresta A Noroeste daqui, é onde estamos Eu tenho que seguir a estrada até chegar a um círculo de pedras No norte do círculo de pedras tem que ter uma caverna Ele não consegue chegar sozinho porque ele tá muito bêbado Ok, círculo de pedras é esse aqui, não é? E no norte tem uma caverna, deve ser aqui Vamos procurar Opa, ei discípulo, você é parte de nós agora Tô fazendo a antiga comida do Anatoli Obrigado Sopa de cogumelo Confie, você vai gostar Eu já coloquei os ingredientes, mas exceto o cogumelo Ah, ele quer que eu pegue Eu sabia que isso não seria inesperado Tem um problema, os cogumelos estão debaixo do chão E você vai ter que farejar eles Por isso que você precisa do Kay Ah, como que o Kay vai me ajudar? Ah, aquele porquinho é muito mais capaz do que você pensa Ele tem um senso de farejar cogumelos Quando você alimenta ele Ah, ele vai buscar cogumelo, então é Tá bom, vou te trazer os cogumelos Vamos lá Cozinhando com o Rock Eu tenho que ir atrás do Kay E ele vai saber o que fazer Caramba, que chato Eu já tava saindo da cidade e o cara me deu a missão Oi, Kay Ah, Kay Eu preciso Ah Que você pegue cogumelos Ela pega a comida E come tudo Então sai correndo Ok, tem que correr atrás dela Do bichinho Vai pra onde, Kay? Nossa senhora Vai aonde? Kay? Aonde você vai? Porquinho Javalizinho Vai aonde, Kay? Tem que pegar os cogumelos, Kay Meu irmão Se eu não estivesse seguindo o Kay Ah lá, o cogumelo Ela cava um cogumelo do chão Uma trufa Pera É uma trufa? Ela fica nervosa e para Parece que tá olhando alguma coisa e se move Ah, tá Eu já matei um monte de bicho Então tá tudo bem aqui Ah lá, cavou mais um Ah lá, peguei trufa Ok Precisamos de três Isso é suficiente Ok Tchau, Kay Agora Vamos voltar pro Rock Ou a gente vem pra... Vamos vim cá pra cima primeiro Depois a gente volta pro Rock Bom Bom, aqui tem um círculo de pedras Não tem? Ah... O cara me mandou Na quest Deixa eu ver aqui Ah... Aham... A norte do círculo de pedra Tem que ter uma caverna Ok Ao norte do círculo de pedras Tem que ter uma caverninha aqui Se for o lugar que eu já tive Eu acho que é o lugar que eu já tive Opa Pera aí Pera aí Acho que esse lugar é diferente, não é? Esse lugar parece diferente, não parece? Olha só Eita Tem um monte de bicho aqui Tem aquelas arpias É arpia isso? Vem, bicho Vem lutar comigo Será que consigo matar? Nossa, tá dando uma travada, cara Por que ele tá travando? Ah... Meu amigo Sai fora, bicho Elas morrem, galera Olha isso É possível matá-las Ah... Essência antiga Garra Cara, eu tô com medo de ir por ali Ah... Vamos vir por aqui O jogo tava dando uma travada Porque ele tava carregando alguma coisa ali O cara me falou que ao norte tinha uma caverna Aqui é o máximo de norte que eu pude vir Eu acho que uma arpia por vez eu mato Duas não Ok, dá pra matar No começo do jogo eu não tinha capacidade de matar essas arpias, cara Olha só Beleza Eu não achei que fosse capaz de matar esses bichos aqui Vamos ver se não tem um negócio pra empurrar aqui alguma pedra Nesses lugares aqui sempre tem um... Uma parada secreta pra fazer Eu não sei se vocês estão notando Desde que esse jogo começou Ah... Existe uma semelhança gigantesca com as estruturas aqui Com estruturas romanas, né Ah... Os prédios e tudo Parece demais estruturas romanas Mata aqui Pega tudo aqui Aqui parece que era uma cidade Opa Uma hatch Uma escotilha aqui Oh, dá pra passar por aqui? Ah, não Aqui é outro lugar já Aqui já é outro lugar já Que eu passei O que é isso aqui? Ah As ervas que curam As ervas dos bigones, né Dos povos antigos Ah... E esse esqueleto aqui? Ah... Algumas frat... Ah... Tem alguns ossos fraturados do corpo em frente a você Significa que ele teve uma morte horrível Ao inspecionar mais perto você encontra um... Um pedaço de pergaminho Hum... Há os resistentes que... A resistência remanescente na torre vermelha Ah... Ah... Dentro da caverna Ah... No... Ah... No quarteirão Leste Encontramos uma passagem que podemos chegar até o templo Hum... Desistam de entrar na torre Que se... Porque se tornou perigoso demais Ok O que que o chifre faz? Até agora eu não sei O chifre pode ser gasto pra alguma coisa Olha mais um templo Uma lança Blunt... Blunt's Play Uma lança de guerreiro Uma lança lendária de guerreiro Deixa eu ver o dano dela 74 Mais do que essa daqui Essa Bore Spear que eu achei Hum... Vamos ler aqui o que que esse templo tá falando aqui Agora mais essa Essa tal de ca... Essa tal dessa caverna que o cara falou Tomara que seja aqui Senão vou ter que viajar pra... Pra baixo ali Hum... Você nos dá força para enfrentar a morte Sem pestanejar Sua voz ressoa pelo ar Quando a velha os carrega Recebe um golpe letal Recebeu um golpe letal Letal Contra o seu irmão Quer dizer Carregou ou desferiu o golpe letal Contra o seu irmão Hum... O seu eco Deu a ele força Ok O que que seria? Hum... E nos dê força O que que seria aqui? Não é uma Life Blossom Hum... Nos dê força Seria uma poção Uma poção De cura? Não Uma poção Será que? Não Talvez um cogumelo Que dê bônus E enche a nossa Hum... Vida Ah... Ah... Não tem ideia Não tenho ideia Meu bom Ah... Mapa Ah... Vamos marcar aqui Marca aqui, né? Não tenho ideia Do que pode ser Não é a lança Vamos ver essa tal caverna Que o jogo tá falando Ah, mano Duas arpinhas de novo Ai, caralho Uma só Pelo amor de Deus, cara Uma só Uma só Consegui enfrentar Não... Eu morri, cara Ai, cara É bizarro Essas arpinhas São nojentas, cara Eu espero que não tenha Salvado longe Ah, salvou aqui do lado Ok Vamos lá O quê? O chifre chamou Todos os inimigos do mato É isso? É isso que o chifre faz? Ah, vai te foder Não, vai tomar o seu cu É isso que o chifre faz? O chifre... Ah, porra O chifre faz isso? Ah, mano Que palhaçada, cara Não Eu prefiro morrer O chifre faz isso Ele chama os inimigos Não vou mais usar essa merda, não Eu vou tentar passar Sem matar Essas arpias aqui Deixa eu vir pra cá Pra ver o que tem aqui Antes de ir pra lá Vamos dar uma olhada aqui Olha, tem mais arpia Caramba Tá cheio de arpia aqui, cara Como é que eu vou explorar Esse lugar aqui Cheio das galinhas aqui Aqui não tem nada Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui? Não Não tem nada aqui Nesse cara aqui Na estátua do romano aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Com segurança aqui Sem morrer Tem mais arpias aqui Pra olhar Será que eu consigo brigar com ela? Ah, cara Ô, caralho Ela te acerta pela parede Eu vou morrer, cara Ah, cara Matei ela e morri, cara Tá de sacanagem comigo Aonde a gente vai parar agora? Ah, no mesmo lugar Cara, eu não sei se vale a pena Explorar esse lugar aqui Não, galera Sendo muito sincero Muito nível alto ainda Umas arpias Três arpias Olha essa merda Tu não consegue desviar da porra Caralho Não consigo lutar com uma só Ah, morri Eu vou embora dessa merda, tá? Sai fora Eu não achei a caverna Que o cara falou Os personagens falam sobre uma caverna Naquela carta ali Depois eu volto aqui E eu vejo o que tem que fazer Primeiro eu vou fazer o seguinte, né? Isso é interessante Devolver isso aqui A pata da mulher lá De urso Que ela Eu tinha que demonstrar minha força pra ela, né? Tem que destruir o ninho de bloodfly lá na fazenda Vou levar o cogumelo pro cara E vou voltar É isso Sai fora, véi Só bicho nojento aqui E olha que eu nem sei se o lugar é realmente aqui A caverna onde eu teria que vir Ele fala que é o norte O norte do lugar tem uma caverna aqui Mas até agora eu não achei Então dane-se E eu não me lembro de ter caverna aqui em cima, né? Pode ser que tivesse uma caverna aqui E eu não achei O círculo é aqui Mas acho que não tem caverna nenhuma, não Eu vou embora Tchau Adeus Adeus Não me incomodem mais Vamos lá entregar os cogumelos que o cara quer Melhor do que ficar aqui brigando com essa merda toda hora, cara Tô indo errado Tô tão traumatizado que eu tô indo errado Não que seja impossível enfrentar aquelas nojentas, aquelas arpias Eu só não tô afim, cara Eu poderia me entupir de poção e lutar com elas Mas eu não quero fazer isso Depois eu volto aqui quando a gente tiver bem mais ignorante Ignorante, forte Aê, maluco Trouxe os cogumelos que tu queria Aqui Beleza Parece bom Ok, como deveriam ser Vou começar a preparar Prepara aí Quer que eu cozinhe contigo? Claro Como que eu preparo os cogumelos? Escuta O primeiro passo é importante Pega os cogumelos Corta eles até Não sei o que Ah, besteira Beleza Ok, simples Ah lá Ele vai cozinhar Será que vai dar merda? Ou ele vai me ensinar Ah Ah É só cortar do jeito que ele falou Colocar só a faca embaixo Dividir e cortar só a parte de baixo Ok Ok Ah Agora o de baixo eu não tô ligado Ah Pressionar acima Você segura o cogumelo Pressiona ele acima Até que Até que dropa um Até que saia parte da seiva dele Ok Ah Eu acho que eu fiz certinho Hum Não tenho certinho Tá bom Não tem Brincadeira de criança Vamos ver Pronto Cortar em oito pedaços iguais Vamos ver Hum Eu vou dar pro Vou pressionar o negócio E vou dar pra ele aqui Vamos ver se funcionou Eu não li os diálogos Vamos ver se vai dar merda Isso não parece certo Ah Ok Ele vai colocar no caldeirão Vamos ver se alguém vai morrer Hum Ele dá a sopa pra gente Vamos provar Hum Tá bom Ok Ah lá Ganhamos a Eu fiz certinho Eu fiz certinho Ok Vamos comer Eu pulei todos os diálogos Ah lá O banquete Meus amados Meus amados amigos Em honra ao nosso estimado Anatoli Eu preparei a comida favorita dele E foi com a ajuda Do discípulo Ok Taran Segura o pescoço Com a palma da mão Ah Você sabe Anatoli e eu Não éramos muito amigos Mas ele não merecia O que aconteceu com ele Que você ache paz Na sua jornada Anatoli Foi muito legal Comigo Sempre que eu tinha dúvidas Sobre algo Anatoli me encorajava E me fazia sentir segura Que você encontre paz Na sua jornada Ele olha pra todo mundo Com Anatoli Tendo indo embora Uma parte importante Da nossa comunidade sumiu Ninguém pode substituí-lo Ele era o meu terceiro olho Na floresta primeva Que você encontre paz Na jornada A Bertine evita todo mundo E olha pra baixo Eu Ah lá Foi embora Como vocês podem ficar sentados aqui Quando aquela criatura Ainda tá lá fora Ela matou ele Partiu ele em pedaços Bertine Espera Ela vai atrás Olhem Ela foi embora Ela provavelmente vai voltar logo Assim que ela se acalmar Vamos continuar Eu vou ficar de pé Maluco Você se levanta E todo mundo olha pra você Que você encontre paz Em sua jornada Ah lá Anatoli era um membro Da nossa comunidade Ficamos chocados Com a morte dele Que você encontre paz Em sua jornada Velho amigo Anatoli E agora Festejamos Anatoli Provavelmente Teria mencionado Esse gostinho Um pouco amargo Acho que Suas habilidades de culinária Precisam melhorar A você A você Tenho mais Tenho algo Para você Você pertence a nós Agora Ó Eles fizeram algo Para mim Obrigado Rock Alaco Fez uma tiara Para nós Obrigado Por vir Estou feliz Que podemos Que podemos Para prestar Nossa homenagem A ele Juntos Aos muitos Verões Que se virão Ah lá Fiz uma Tiara da floresta Aqui Eu já aprendi Isso aqui Ele me deu Um recipe De fog Não sei o que Mas já aprendi Deixa eu vir aqui No rock Eu acho que dá Para comprar Um arco Muito bom Com ele Não dá Só que ele Não aceita Moeda Deixa eu vir aqui 88 Short spear Essas adagas Aqui eu não vou usar Eu queria muito Comprar esse Esse arco Caríssimo Dele Longbow Se eu conseguir Comprar Vou ficar feliz Deixa eu ver Acho que não vai rolar Acho que eu não vou Se comprar Nossa Não vai rolar Não vai dar Cara Porra Eu queria muito Essa arma Cara Ele não vai me dar Não Complicado Desisto dessa Merda Acho que não tem Mais nada Para fazer Aqui Eu já posso Ir embora Já Só que Aquele negócio Eu não vou Desistir Daquele lugar Lá em cima Vou voltar Eventualmente Vamos ver Se aquela mulher Não inventou De ir atrás Do De vingança Antes da gente Ir embora Ela fica Ela fica olhando Para você Por que sua Fagulha vermelha Ah sei lá A minha é vermelha E daí Ok Ela não quer saber Bom Vou vazar Ela Eventualmente A gente vai voltar Aqui para essa floresta Para vingar A morte Do personagem Anatolia Eu tenho Certeza Simbora Vamos voltar Para a cidade De Nemeton Entregar umas paradas Depois a gente Sobe E faz a arena Provavelmente Vai ter coisas Para a gente fazer E aí maluco Ah Esse cara Vende as paradas Aqui né Vou vender Negócio Para ele Aqui Pronto Pronto GG Vamos vazar Ah olha Que interessante Eu não tinha Vido aqui Que é um dos caminhos Que a gente pode visitar Aquele templo Que é fechado Beleza Morreu tudo Acabamos Acabamos com os porcos Do mato Aê Morreu Vamos subir aqui Eu não tinha vindo Aqui antes Porque eu não tinha Achado o caminho Correto né Mas agora Parece que a gente achou Deixa eu ver Qual que é a entrada Daqui hein Acho que é Para cá Qual que é a entrada Desse lugar Aqui maluco Ou não tem Entrada Não tem Entrada aqui Que estranho Deve ter Alguma Escotilha Aqui Alguma Algum item Aqui Que a gente vai Acabar descobrindo Como é que faz Saltar aqui E vai Tem como dar A volta Por baixo Ok Onde será que ele vai ter A grana No ato 2 No capítulo 2 Três Eu acho Eu acho que não vou avançar Com a história Ainda Eu vou fazer as missões Das Das side missions Primeiro Aí eu avanço Com a história Depois Eu sei que se eu avançar Com a história Eu libero runas Eu libero A habilidade De fazer runas E E tudo mais Mas não vou avançar Agora não Agora não Esse cara Já tá vivo aqui Não é aqui Que é o ferreiro não Tô viajando Ferreiro é aqui Pra cima Na desgraça É aqui em cima Eu sempre dou A volta errada aqui E aí mulher Matei um monte De urso Aqui Toma Deixa eu dar uma olhada A garra é de um urso Muito grande Obrigado O que você vai me ensinar Ela vai me ajudar A melhorar O blacksmith Olha Eu quero pegar Esses pontinhos Aqui Pronto Blacksmith é importante Né Agora eu sou Masterful Craftmanship Eu posso fazer Várias coisas Agora Eu posso fazer Um large Quiver Eu posso fazer Flechas de prata Devem dar dano Pra cacete Deixa eu ver Iggdrasil ring Não quero Anel que dá Cinco de força O amuleto Do rio Gera foco Quando acerta Os outros Tem umas paradas Interessantes Aqui Vamos pegar Esses amuletos Aqui E se eu Comprasse O grande Janel De violência Não é O que eu quero Deixa eu ver Aqui Vamos pegar Tudo isso Aqui Vamos ver O que dá Pra fazer Aqui Primeiro Dá pra fazer Aqui Iron Inglot Já tem Mas dá Dá pra fazer Adaga Envenenada Adaga De ritual Flecha De prata Talvez Eu deva Fazer Várias Flechas De prata Aqui 35 De dano E foco Nossa Muito mais Forte Do que As que eu Tenho Vamos fazer Tudo Flecha De prata Aqui Beleza Eu acho Que eu vou Migrar Pro arco Aqui Na moral Tudo bem Que esse arco Não é O melhor Arco Que eu Tenho Mas Talvez Seja Muito Bom Tê-lo Deixa eu Ver Flecha De pedra Flecha De ferro Eu vou Vender Depois Eu vejo O que eu Vou Fazer Com Essas Flechas Aqui Deixa eu Ir na Fornalha Ali Fora Ver Ver Umas Paradas Deixa eu Ver Lamp Of Silver Eu preciso De pena Pena De Arpia Matando Criatura Nas Ruínas Eu peguei Tanta Pena Deixa eu Ver Amuleto Do Rio É Muito Bom Mas Eu não Tenho Essência Da Floresta Obtido De um Ser Poderoso Da Floresta Não Tenho Eu teria Que ter Essas Paradas Aqui Greater Ring Of Violence Diamante Caramba Eu tenho Como fazer Ring Of Violence Mas Eu não Vou Ter Como Fazer O Anel Que eu Quero Aqui Bom Não Tenho Muitos Recipes Para Fazer Aqui Mostra Só Que É Craftável Eu Só Posso Fazer Coisas Meio Meio Ruizinhas Aqui Essa Mulher Não Vende Nada Não Show Me Your Goods Ela Vende Coisas Iron Arrow Já Trap 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 Mold Isso É Usado Para Fazer Armadilhas Né Eu Não Aprendi Isso Aqui Ainda Tem Coisas Aqui De Caçador Que Vão Ser Muito Úteis Ela Vende Umas Paradas Boas Aqui Armadilha De Urso Pistuna Olha Deixa eu ver O Trap Mold Seria Útil Aqui Eu Vou Comprar Ele Ok Deixa eu Ver Aqui Agora Que eu Tenho O Trap Mold Ah Olha Só Sem ele Eu não Consigo Fazer Nada Bom Eu Vou Vazar Aqui Então Eu Posso Ir Lá Em Cima Entregar A Missão Da História Que Seria A Ideia Mais Correta Aqui Só que Pensando Bem Vamos Na fazenda Primeiro Fazer A quest Das Blood Flies Das Criaturias De Sangue É Mais Interessante Fazer Essa Quest Agora A Gente Tem Tem Arco Já Então Tem As Flechas Poderosas Já A Gente Vai Dar Hit Kill Nos Bichos Caramba Que Que Isso Aqui É Um Banquete Não Me Lembrava Dessa Mesa Ser Um Banquete Aqui Ah Minha Luzinha Olha Essa Luzinha Roxa Me Seguindo Agora Que Eu Estou Percebendo O Jogo Está Com Uma Iluminação Diferente É a Luz Que Está Seguindo Meu Boneco Ae Tamo Aqui Os Caras Falaram Que Tinha Blood Flies Espalhadas Por Aqui Vamos Tentar Achar Matamos O Bicho Aqui Com Sangramento Ah Lembrando Tem Uma Habilidade Aqui Nova Que É Da Flechada Vamos Colocar No Lugar Do Pisão Aqui Pronto Que Caverna É Essa Aqui Eu Já Estive Nessa Caverna Aqui Opa Uma Caverna Nova Que Caverna É Essa Galera Cara Cara Que Que Lugar É Esse Que Tem Parece Tem Um Parada Pro Outro Lado Ali Não Sei Se Deu Pra Vocês Verem A A Parede Ali Do Do Lado Eu Não Me Lembrava Dessa Caverna Aqui Beleza Bota Cura Aqui Dá Pra Abrir Caramba Tem Uma Cama Aqui Olha Isso Evocação De Inseto Muita Coisa Aqui Que Lugar É Esse Aqui Cara É Uma Plantação De Pogumelo Aqui Caramba Que 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 Lugar É Esse Velho De Quem É Esse Lugar Aqui Parece Seu Esconderijo De Alguém Caramba Uma Cabana De Alguém De Caça Sei Lá Sai Filho Da Mãe Cara Ah Mano Tu Sai Duma Olha Isso Galera Isso É Errado Tá Eu Saio De Dentro Do Lugar Eu Tenho Que Recarregar Meu Arco Sacanagem Comigo Eu Saio De Dentro Do Lugar Ali Eu Tenho Que Recarregar O Arco É Foda É Foda Não tem Munição Ah Esse Arco É Foda Bicho Esse Arco É Foda Cara Como assim Não tem Munição Cara Tem 71 munições Aqui De prata Cara Vamos lá Vamos continuar Aqui Será que a gente Encontra O ninho Dos bichos Sugando Sangue Por aqui Por aqui Eu já Tive Antes Acho que Por onde Está tudo Morto Não deve Ter Está faltando Fogling Aqui Não era Para estar Cheio De Fogling Para cá Para cima Não tem Provavelmente Já devo Ter passado Por aqui Toma Tiro Droga Não consigo Recuperar As flechas De prata Que eu Peguei O que Que é isso Aqui Olha Caramba Olha o dano Nossa senhora O dano Que a gente Deu Com as flechadas Cara Nossa Cara O arco É muito Forte Cara Você Está maluco Caraca Ah Será que Tem arpia Aqui dentro Acho que Aqui dentro Tem arpia Também Será que Eu consigo Matar elas Com o meu Arco Eita Tem um Trono Aqui Bicho Tem muita Coisa Para a gente Fazer Parece Uma referência A game Of thrones Tem algo Aqui Nossa Defor Ah É uma referência A game Of thrones Galera Várias Espadas Tortas E queimadas Ali Em cima Do trono Isso é uma referência A game Of thrones É uma referência A tretas E tetas Flechata Não é bom Contra Arpia Mas dá pra matar De um em um Beleza Dá pra matar De um em um Não é impossível Não Vamos dar uma olhada No que tem Esse ataque Esse ataque dela Deixar ela Cansada Nossa senhora Toma Ok Essência ancestral É diferente da essência Da natureza Eu Deu pra ver Que cada bicho Tem uma Uma essência Né Vamos olhar Aqui em cima Antes de descer E pegar Minhos aqui Magic missile Obrigado Magic missile Tá equipado Deixa eu ver Acho que eu vou equipar Magic missile Pronto Pra poder usar Nesses bichos Aqui Opa Tem um tijolo Aqui Olha só Vem maldita O que você tá fazendo Aí Vem pra cima Vem 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 Desgraçado Nossa Ficou cansada Morreu Caramba Doido Tamo conseguindo Matar Tamo conseguindo Matar As arpias Tá Pra cá Pra cima Tem alguma coisa Especial No trono Pra cá Pra fora Não tem como Fazer nada Essa névoa Que é mostrada Aqui Foi o que matou Os personagens Daqui Os povos Antigos Com certeza Pra baixo Deve ter alguma coisa Oh shit Armadilha 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 Galera Morri Era óbvio Era óbvio Que eu ia morrer Eu tenho que pisar No lugar certo Eu tenho que pisar No lugar certo Pra andar ali Já deu pra ver Que tipo de armadilha É aquela Aquela armadilha Que tem que saber A sequência Droga hein Talvez eu só vá Saber a sequência Se eu olhar direito Aqui né Aqui não foi aonde Eu salvei Aquele maluco É Eita Vem pra cá Vem Desgraça Eita Amor Eita 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 Ah, filha da puta Mano, olha essas arpias, cara Faltou pouquinho Ah, não, garrafa Tem que voltar aqui de novo Porra Cara, vou te falar, mano Tudo filha da puta Vamos usar o arco nelas aqui Ah, morri, morri, caralho Que agarrado Olha isso, cara Lutar de longe parece que é pior, bicho Tu vai tentar lutar de longe Pra montar uma estratégia, tu só apanha Ah, já acabou minha estamina Ah, já acabou minha estamina Ah, já acabou minha faria Vamos lá Agora sim Agora sim Bando de bicho nojento, cara Tive que me concentrar pra matar essas arpias, cara Aqui deve ter alguma coisa Não, não tem Ó, estátua de Zeus aqui Uma estátua Está imposta diante de você Parece estar aqui Por muito tempo, na frente dela Tem uma concha Com um buraco Parece que algo pode ser inserido aqui Ah Provavelmente alguma coisa lá embaixo Naquele lugar lá que a gente visitou, né Ah, mas aí agora Eu matei as arpias à toa aqui Não descobri absolutamente nada aqui nesse lugar aqui Não descobri as vespas de sangue que eu tenho que matar Caralho Que lugar ruim, velho Não aprendi nada aqui Não peguei nada aqui Não fiz absolutamente nada aqui Vamos vir aqui desse lado aqui da fazenda Fazer missão, então Deve ter alguma coisa aqui Chato pra cacete Esses bichos, cara Os piores bichos que tem São essas arpias longentas Pra cima não tem nada Ah, vai começar a vir foglin Aqui, não vai? Até agora não veio foglin Isso é interessante Voltei pro mesmo lugar Eu sou um idiota Eu sou um idiota Agora os foglins vão encher a porra do saco Aí fudeu Voltei pra cá Vamos ver Vem foglin Ele foi embora Sumiu O velho não vai me mandar Não vai me dar coordenadas Quem é esse cara? Eu gosto da tranquilidade do Redmore Ok Ela gosta da quietude do lugar Quem são esses caras aqui? Eles vieram defender aqui Eu queria dormir pra Diminuir o tempo Dá pra dormir aqui? Ah, são Vai dar 24 horas já Vamos dormir aqui Até as 8 da manhã Não adiantou muita coisa não Ainda tá com névoa Vai aparecer um monte daquelas Daqueles foglins ali E é capaz da gente não ter muita condição de lutar contra todos eles Mas, né Deixa eu dar uma olhada aqui na quest dos Bloodfly Eu destruí o primeiro dos 3 ninhos Não vai haver mais bichos saindo No sul da fazenda Beleza No sul da fazenda deve ter um monte de Bloodflies Então vamos descer aqui Eu tava olhando o lugar errado Embora eu estivesse lá por mais de um motivo Mas eu tava no lugar errado Vamos descer aqui no sul da fazenda Porque aqui tem mais Bloodflies Dá pra pular aqui? Ei, pulei Pra cá deve ter mais bichinho Pra gente matar Tem 1, 2, 3 Então deve ter pra cá Eu matei o segundo Vou passar longe esse jacaré aí Pra cima não Deve ser pra baixo Eu me lembro de ter ido pra cima uma vez Pra cá tem Bloodfly Deve tá aqui o ninho delas ali Nossa, toma Olha o dano, bicho Que a gente dá aqui Caramba Olha o dano do arco Cara, eu não tô acreditando Que o arco é tão roubado assim, cara Eu acho que todas as armas são roubadas No caso do arco Ele tem a munição, né? A que deixa ele roubado Toma Explode Beleza Acabou aqui Destruí mais um Beleza Vem, bicho Aê Flecha Não tem mais flecha pra pegar aqui, não? Não Vamos lá Agora é o seguinte Pra cá, pra cima Deve ter mais Porque Pra baixo não faz sentido Mata ali Cara, o arco e flecha é muito legal, cara Queria ter jogado de arco e flecha antes, né? Ah Todos os ninhos Ah Todos os ninhos foram destruídos Ok Agora que eu ouvi Até que foi rápido aqui, né? Eu jurava que tinha mais Ok Vamos subir Vamos avisar que a gente destruiu todos os ninhos Eram três, né? Eu pensei que faltasse pelo menos mais dois Depois que eu peguei a quest Mas não Beleza Agora a gente Eita Foglin Eita Começou Vamos correr Não dá pra passar por aqui não Nojento Vamos subir Agora é o seguinte Ahm Eu posso Entregar a quest aqui E voltar pra Nemeton, né? Mas eu queria muito Eu queria muito Muito, muito, muito Fazer a missão da arena Talvez eu vá apanhar Que nem um proxir Um proxiranho Eu duvido que eu vá derrotar a Ada Ela deve ser invencível Mas eu vou tentar Cadê você, velho? Aê Destruiu os ninhos Destruiu os ninhos Significa que matou as Bloodflies Elas mereceram Aqui estão suas moedas Obrigado pela ajuda Ok Não tem mais quests aqui Not my beer Não achei Eu não achei a caverna Ahm Agora eu posso ir lá matar as Arquias Mas eu acho que eu ainda vou tá fraco Ahm Prosperidade O cara não tem dinheiro pra mim Olha Vamos lá na arena Aê O cara deu minha moeda Pras outras pessoas Filho da mãe Ahm Eu quero lutar com a Liandra Toma as 200 batalhas aí Ah, 200 moedas aí Bom Ele vai querer que eu Ele vai querer que eu durma No próximo dia Ele vai querer que eu durma Até o próximo dia Pra poder lutar contra a personagem Que vai lutar comigo Já vamos equipar a armadura da arena aqui Que é a armadura que a gente vai usar Não tem muito o que fazer aqui Era a Liandra, né Beleza Os caras tão treinando aqui Vamos ver se a gente consegue dormir É até amanhã Ou é até as 9 de hoje, hein Deixa eu ver se é Deixa eu ver se É até amanhã Ou é até as 9 de hoje Deixa eu ver se vai ter alguém lutando na arena Ou me esperando pra lutar Ah não Quem vai lutar agora Vão ser os caras ali A Ada vai A Ada vai enfrentar o Hebru Eu duvido que o Hebru Seja capaz de derrotar a Ada, né Duvido que ele vai levantar ela Não que o Hebru seja fraco Mas a Ada A Ada usa a armadura da arena O Hebru é completamente louco, cara Vai perder maluco Não adianta Ela é muito mais forte do que ele Não adianta É sempre ruim encontrar a Yalus Esses clones, né Porque Ela não bate Cara, eles mesmo focando no clone correto Eles não dão dano É impressionante o bagulho dele Ele vai cair Ele vai cair Tá secado Morreu Nossa, morreu Caramba Ela é forte, hein Tenho que descer Ela é uma mulher forte Essa Ada Bom, agora eu tenho que estar aqui amanhã Pra lutar Eu não apostei Quem vai lutar na próxima? Eu acho que a próxima vai ser eu Então eu não vou apostar em mim, não Vamos lá Vamos dormir de novo Eu vou ter que dormir até um horário Um horário ok Aí depois eu vou acordar E vou dormir de novo até a hora da luta, né Vamos vir aqui, ó Até essa hora aqui Depois dorme de novo até a hora da luta A única coisa que Deixa eu ver se a plaquinha mudou ali Se a plaquinha não mudou Não adianta Ó, tem um cara lutando ali, ó Liandra versus discípulo Beleza, mudou Aquela é a Liandra? Aquela é a Karima, não é? Eu acho Então eu vim aqui Eu quero apostar Ah, eu não posso me apostar Eu não posso apostar em mim Eu não posso apostar em mim Porque eu já dei o dinheiro ali Caramba Vamos lá Vamos dormir de novo até a hora da luta Droga Eu queria apostar Vamos lá Tá todo mundo esperando ali Oh Vamos lá, vamos entrar Os lutadores estão prontos? Yeeey Vamos lá Só pode ter um vitorioso Uh Nossa senhora, cara Vem Maluca A mulher cospi-fogo Não dá pra disputar força com ela Nossa, cara Ela dá muito mais dano Yeeey O que é isso, cara? Ela usou magia Nossa, cara Ela usou mais um Ela usou mais uma bolinha Como é que luta contra isso? Eu vou usar o arco Vai tomar tiro de flecha Vai tomar flechada É isso Vai tomar flechada Vai tomar flechada É isso Nossa senhora, cara Não deixa ela usar o especialzão dela Ah, cara Não dá Olha isso Olha isso Olha o dano dessa mulher Olha o dano dessa mulher, cara Peraí, peraí Beleza Eu consegui equipar aqui Eu quero muito lutar Que essa filha da puta, cara Ela é muito forte, cara Olha isso, bicho Usei a poção Nossa senhora, cara Mulher forte do cacete, velho Yeah A gente vai ficar aqui um tempo Lutando Ó, três bolinhas Olha isso, cara Três bolinhas flutuando aqui Eu não consigo me curar Não, não, não Caralho Mano, olha só Que isso, cara Não é Não é normal isso aqui, cara Não é normal isso aqui, galera Não é normal Ah, morri Vai tomar no olho do... Velho Que mulher forte do cacete Caralho Caralho Saltou cura aqui Eu quero lutar amanhã Vamos lá Beleza, é o seguinte Bota o Red Shroom aqui Eu consigo lutar, não consigo? Cara, eu vou precisar de adaga Que causa sangramento A próxima luta é eu de novo, não é? A próxima luta amanhã é eu e ela de novo Vamos vir aqui Cara, a mulher é muito forte A mulher é muito forte Não tinha como fazer nada ali Ela dava muito dano A desgraçada Ah, isso aqui dá o quê? Armadura Vamos comer isso aqui Ah, não que o outro vá Não que vá ajudar muito, né? Deixa eu ver Eu não tenho mais como fazer muita cura aqui Acho que eu nem tenho como fazer cura aqui, doido Vamos dormir de novo e esperar até a próxima luta Eu tenho 600 só de dinheiro Não vai rolar gastar toda a minha grana Antes de amanhã, não Se não, ferrou Caraca Eu ranquei metade da vida dela e fiquei sem cura Foi isso que aconteceu ali Vamos lá Vamos dormir até as quatro aqui Ah, o cara tá aqui O cara não me deixa dormir aqui? Deixa eu ver aqui Nós vamos lutar na arena Nemetom Sua escória Te vejo na arena Eita É pessoal a parada Ela me odeia Vamos dormir Ah, eu tô na cama do Hebru, né? Vamos dormir em outro lugar, então Eu preciso de uma estratégia que não seja Eu acho que eu não tenho uma estratégia muito boa pra derrotar aquela mulher Vamos tentar mais uma vez e é isso Se não der, não deu Vamos lá Come a comida que dá armadura Vamos fazer o seguinte Ah, vem pra cá Come a comida que dá armadura Eu não tenho mais o que fazer aqui, tá? Agora que eu tô vendo Nem adianta as coisas que eu tenho aqui Não Não vão servir de nada Mas vamos lá Simbora Na arena Desgraçada Vamos ver se a gente derrota essa mulher Eu acho que eu vou ficar atacando o Bleeding e vou correr Bleeding e corre Sangramento e corre Sangramento e corre Sangramento e corre É o jeito Vamos lá Só pode ter um vitorioso nessa merda Vem, desgraçada Vem Ela vai sangrar agora aos pouquinhos Vem, nojenta Eu já decorei parte do moveset dela Não dá pra trocar porrada com ela Olha isso, cara Que nojenta Vem Vem, fiz uma cruz aqui Vem Em nome de Jesus Filha da puta Nossa senhora, cara Tô me curando Venha Yeah Oh 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 Ah, mano Ela se buffou Oh, caralho Quando ela dá esse dash pra cima Com as almas Ela dá muito dano, cara Ah lá De novo É um dos momentos em que ela é mais perigosa Ah, mano Vai lá Ah Porra Caralho Que filha da puta, velho Ah, cara Não Que nojo, velho Eu vou lutar mais uma vez Que se foda Essa vai ser a última, tá Eu não vou mais usar a armadura da arena Que se dane Ela não é ruim Mas a de Nemeton é melhor Porra No finalzinho ali, cara No finalzinho a mulher foi lá e me matou, cara Vamos usar uma poção que aumenta o movimento speed da gente E uma que regenera foco E vamos usar isso aqui Cacete Se dormir perde a comida, né Aí é foda Aí não dá Última vez Deixa eu ver Eu até tenho dinheiro pra mais duas lutas Mas vamos lá Não vou ficar gastando dinheiro com essa mulher aqui não, cara Vamos lá É que eu não quero ficar voltando a merda do save toda hora, né Eu não quero ficar dando save scan toda hora Vamos vir aqui Vamos fazer isso Que se foda Salva aqui Vamos dar um save scan nojento aqui Pra lutar com ela aqui Vamos lá Eu vou usar a armadura de Nemeton Que ela me dá mais resistência A da arena Ela não é ruim Mas ela usa dano mágico essa mulher A da arena não me protege de tomar dano mágico Beleza Recupera aqui Se cura aqui Segura aqui da desgraçada Ah, mano Não Não, peraí, bicho Peraí, bicho Tá de palhaçada comigo Ah, te fuder Pior ainda do que da última vez Vamos lá Vamos com cuidado Usa as poções e toma cuidado Vai ser assim Porra Vamos lá Bora, 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 velho Beleza Beleza Usa as poções Maluco Caralho Não deu tempo, velho Não, cara Tem algo muito errado Ela tá ficando mais forte Que porra é essa? Essa mulher tá ficando mais forte? Não faz sentido um negócio desse, não Vou colocar o Elmo aqui pra dar boa sorte Vamos lá A mulher tá ficando mais forte, cara Ela deu uma baforada ali Eu fui embora Peraí, deixa eu vir aqui Vamos lá, começa Ó o dano, cara Já é... Bicho Não 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 Ó o dano da mulher, cara Tá pior Tá pior Tá ficando pior Deixa eu ver isso aqui Aumenta o movimento speed Gera foco Ok Nada tira a minha vida, não Por que que eu tô morrendo tão rápido, cara? Cara, a mulher... A mulher explodiu a gente ali, velho Que merda é essa? Vamos lá Isso aqui é meu Bora, Liandra Vou derrotar você Beleza, consegui botar pra sangrar Botei pra sangrar de novo Bota pra sangrar de novo Eu usei errado a parada ali Bufa aqui Uhul Esse buff de velocidade é muito útil, né? Mas Se a gente usar E não bater Não adianta nada Uhul Ai, 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 ai Vinha da mãe Ela usou Ela usou Ela usou um shield bash em mim ali Ah Filha da puta Não Nossa, cara Quase morrer agora Vamos usar aqui a cura dos bigones Eu tô tentando usar tudo aqui Ataque forte Não tá adiantando nada Opa Quase que eu tomei aqui Maluco Beleza Beleza Quase que eu morri De novo Cara Que Que foda Isso aqui Ah, mano Eu acho que não é possível Eu acho que não é possível derrotar ela, tá? Eu tô tentando aqui de teimoso, mas não é Não é possível Não, não dá, galera Não dá pra derrotar ela Eu vou precisar avançar na história pra derrotar Complicado isso, né? Ah Deixa eu ver aqui Ah 21 mais 25 21, 30 15 Deixa eu ver aqui um negócio Floresta Eu não quero gastar muito Não quero gastar muito dinheiro aqui Ah Vamos dar load aqui Eu acho que não adianta nada Eu ter gasto aquele dinheiro todo e Não vai servir de buceta nenhuma É Não adianta Bom, acho que eu vou só ir embora dessa merda aqui Adeus, cara Tchau, Liandra Não dá pra te derrotar ainda Você é nojenta E é isso aí Mulher forte do caralho, velho Ela simplesmente não morre Não perde vida O sangramento não é suficiente Eu vou fugir Tchau Agora é o seguinte Só tem a missão da história pra gente fazer Vamos voltar lá e avisar o que a gente achou na Floresta Primeva Aê, voltamos aqui Vamos falar com a nossa mestra aqui Druida Senhora Senhora, fiz a missão, Malvina Por Nemeton Eu retornei da Floresta Primeva Agora eu sei como passar pela chama Que tipo de criatura é essa do seu lado? É uma fagulha Ela me linca com o divino Essa luz repele a chama negra Ele se inclina pra fagulha Eu já vi esse poder antes Lá atrás, na Floresta Primeva Com esse ser Podemos chegar até os divinos Ele pode nos proteger da chama negra Se discípulo estiver dizendo a verdade, Malvina Eu não tenho dúvidas Eu fico com arrepios quando eu imagino quantas pessoas perdemos lá atrás E agora devemos acreditar nisso? Que essa fagulha é suficiente pra prevenir que a história se repita? Não podemos só esperar pra ver Temos que olhar Temos que pesquisar mais Outra expedição Está se aventurando Quer dizer, temos que fazer mais uma expedição Precisamos fazer Dê-nos a sua benção, Malvina Você tem minha benção Se você acha que pode ser feito Não vou ficar no seu caminho, Monbert Fale com Angus E juntaremos um esquadrão de guerreiros com você Você carrega dúvidas Mas eu não vou te desapontar, herdeira da lua Essa é uma oportunidade de uma vida só Não podemos deixar passar Vamos trazer paz para a droga e alcançar os divinos Por Nemeton Ela pisca Por Nemeton Por Nemeton Carai Monbert, cuidado Vire-se e dê uma... E volte se a fagulha não tiver efeito Eu não quero perder mais gente aqui Se realmente quiser chegar aos divinos Eu vou tomar cuidado E você, você vai na expedição Só o seu conhecimento sobre a chama negra e a fagulha podem ser úteis Eu não vou te desapontar Fale com Angus no quarteirão dos guerreiros e se prepare Capítulo 3 A expedição Olha só Será que alguma missão vai desaparecer? Eita Alguma missão sumiu? Alguma missão sumiu? E agora? Ah, o desgraçado lá que não tinha dinheiro O cara que não tinha dinheiro A missão dele sumiu, não sumiu? Deixa eu ver Não, não sumiu A ring Missing Tem umas aqui Parece que sumiu, cara Not my... Ah não, Prosperity tá aqui Gawain A da luta da arena tá lá ainda A da cerveja tá aqui A da expedição Acho que não sumiu nenhuma Tô viajando Tô viajando Não sumiu nada não Vamos falar com o maluco lá Pra dar início A nossa expedição Deixa eu ver se o OBS Não tá trolando Tá trolando não Vamos vir aqui Mound Ok, vou voltar por ele Vou levá-lo E aí está você Vamos para a floresta primeva Renek, Grada e Karot Tô pronto Vambora Tem certeza Caramba Tem certeza Assim que a gente sair Não vai ter como voltar Olha Eu vou precisar de um momento, cara Pera aí Aqui tem missões pra fazer, galera Alguém que ajuda na pesquisa É a missão do druida Aqui E tem mais uma aqui Criar as crianças de Nemeton É responsabilidade de todos nós É a sua tarefa também Passar tempo com as crianças Olga e Lutem É bom para as crianças Que você passe tempo com eles Ao invés de com um velho druida Tá, eu tenho que brincar com as crianças Sai fora Deixa eu ir no druida Depois eu faço essa daqui Um druida Quer que eu fale com ele Pra ele receber ajuda Eu já sei que druida é esse É aquele que eu roubei Lá atrás Há muito tempo É aquele druida Que eu assaltei E aí, Laudine Cadê a gruta do druida Cadê a porra da gruta dele, bicho? É pra baixo? É pra baixo, porra Agora que eu lembrei A gruta do druida aqui pra baixo Vamos lá Eita Hã? Vá com o corvo Ué, como assim, cara? Não é esse druida aqui Que quer que eu ajude ele? Ué Ué O druida não quer ajuda, não? Hã? Ele não quer falar comigo Será que ele me acerta com isso aqui? Será que ele tá bugado em combate? Não Ué Hum Ah lá, não tem como Não tem como fazer missão Não tem como fazer nada Isso é um bug? E se eu dormir na cama dele? E se eu dormir até as oito? Opa, ele saiu daqui Ele não... Ah, ele tá aqui em cima Vamos ver Ah, ele não tem quest Cara Isso é um bug, galera Não é possível Hã? Isso não é normal Isso não é normal Parece que tá bugado Eu tô na gruta sagrada do druida Mas por que ele não aceita Não me dá quest Não faz nada Vamos vir aqui de novo Acho que é porque Eu não tinha resetado ainda direito, né? Hum? Ah, velho Vai se... Ó, cara Olha isso Ah Ah Ah, a sacred... Eu tô aqui, bicho E aí? O druida não tá aceitando ajuda Não tá dando quest Não tá falando nada Ah, deixa eu dormir até o meio-dia Aqui do... Do outro dia Tá bugadaço essa merda Não tá? Hã? Ah, cara Na moral Briga comigo Ah, não tem nem como brigar com ele, ó Não dá Ah, dá Filho da puta Roubou minha moeda, cara Olha Tava bugado Tava Em minha defesa O jogo está bugado Já teve o suficiente Ah lá Filha da puta, cara Ah, velho Só me sobrou a missão da história aqui, galera Na real Eu posso... Eu posso fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar o save Vou voltar pra Nemeton Vou refazer os diálogos Vou no mural Quer dizer Eu vou... Eu vou voltar E eu vou resolver isso aí já 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 volto Aí, voltei aqui Antes da gente pegar a quest Vamos ver se o druida Ele tá bugado Ou se ele tá falando com a gente Ah, vá com o corvo Ok Tecnicamente ele não tá bugado Então vamos falar com a mulher Eu já peguei a quest de brincar com as crianças Que é uma das quests que tinha no caminho aqui E agora vamos voltar Vamos pegar... Vamos entregar a missão da história Avisar pra mulher aqui Que a gente... Que a gente fez lá as paradas Que tinha que fazer na floresta E que a gente pode passar pelo fogo agora Ah, deixa eu ver Vamos lá Por Nemeton Retornei da floresta Blá, blá, blá É uma fagulha Tudo aquele negócio de sempre Ah, passei pela chama Ah, vamos lá Montar outra expedição Por Nemeton Por Nemeton Beleza Eu não vou conversar com os caras Ah... Eu não vou deixar Nemeton na mão Blá, blá, blá Tá Capítulo 3 A expedição Eu não vou É... Falar com ninguém Eu vou só pegar a quest e vazar Eu acho que foi isso que bugou Ou tá bugou Aqui, ó Apareceu, ó Help the Grove Ok Vamos lá Vamos vir aqui Pegamos a missão de ajudar o cara Vamos ver É aqui que é A... A tal da... Da caverna dele Pera Pegando a ponte The Sacred Grove Será que é aqui mesmo? Ou é aqui? Tá Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Pode não ser aqui Pode ser lá em cima Ah Let me... Ah, filha da puta Ele quer dormir agora, é? Caramba Tudo errado, velho Vamos dormir na casa da mulher aqui Vamos dormir até as oito aqui Agora eu acho que vai dar Eu acho que não vai bugar, não Eu espero que não fique bugado aí Se esse merda não falar comigo, então não é aqui A Sacred Grove não é aqui Ela é lá em cima E eu tô fazendo merda aqui E aí, druida Ah Ah, não é aqui Ah Olha, cara Ou esse jogo tá bugado Ou não é aqui Eu vou ver se é lá em cima Mas se não for O jogo tá bugado E não tem nada que eu possa fazer isso aqui A Sacred Grove parece que é aqui pra cima Vamos ver Deve ter algum druida aqui esperando a gente Vamos ver se tem druida aqui Não Pra cá Deixa eu ver Entrar nas casas aqui Acho que não vai ter Oh, é esse druida aqui Eu sou um idiota, né Eu tava achando que eu tava bugado Ele te observa Com uma borboleta na mão Oh Minha pequenininha Se você tivesse asas bonitas Você que fez o pedido ali Aquele foi eu Você viu uma borboleta brilhando lá fora Eu preciso tê-las Quer que eu cate borboletas? Não precisa ter medo As borboletas não mordem Pelo menos que eu saiba não Eu preciso delas pra minha pesquisa A gruta sagrada foi tocada com elas É por isso que eu preciso das asas delas Mas só dá pra ver quando chega perto O que? Tocada? Eu tenho uma teoria Quanto mais a borboleta fica Longe da gruta Quer dizer, quanto mais ela fica aqui Mais ela fica mais forte com o divino Com a divindade do corvo, no caso Por que você quer elas? Eu quero estudá-las Não tema Eu não vou comê-las Pessoas costumavam praticar magia tradicional Em outras palavras Se adaptavam aos divinos Animais ou insetos Fazem de maneira indireta Eles deixam seus habitats Se adaptam a diferentes locais Mas não essas borboletas Elas alteram a aparência Se escolherem uma divindade por um tempo É como se recebesse uma benção Tá bom, vou pegar elas pra você, velho Mas só as que tem aqui E que tem asa brilhante As outras ele não tá interessado Ai, cacete Essa é uma Essa é uma Uma borboleta tocada, né Como que eu sei se elas tem asa brilhante ou não? Deixa eu ver aqui Tecnicamente eu não sei se elas tem asa brilhante ou não Não dá pra mexer em nada aqui Touch butterfly Não dá pra saber se elas tem asa brilhante ou não Eu vou levar pra ele Pega aqui Pega essa daqui também Pega essa daqui também Vamos levar pra ele e ver o que vai rolar aqui Velho chato, mano Aqui, eu tenho 10 Me mostre Você pegou tantas Agora eu tenho que estudá-las Eu tô muito curioso pra saber Se elas podem sussurrar algo pra mim Eu espero que elas te ajudem Ah, sim, me encontre depois Ah, me deu XP e Mind Obrigado Nós druidas aprendemos A canalizar poderes mágicos conosco Se você quiser Posso te mostrar a melhorar seus poderes mágicos Hum, ele entende de ervas Como que eu melhoro meus poderes mágicos? Ah Poções Interessante Eu não tenho ponto Mas já já eu vou ter Ele pode me ensinar Mind É ele que ensina a gente a fazer poção, galera Interessante Essas espadas velhas aqui eu vou vender tudo Pronto Vem de tudo Obrigado Recuperei quase toda a grana que eu gastei lá naquela arena Lá morrendo Pra aquela mulher lá Será que vale a pena fazer a missão das criancinhas agora? Ahn Uai, cadê? Uai Cadê a miss... Sumiu? Sumiu? Uai Sumiu a missão de ajudar as criancinhas? Eu acho que a missão de ajudar as criancinhas sumiu Era pra estar aqui Deixa eu ver Olha lá Uai Sumiu, galera Era pra ter uma missão aqui De ajudar as criancinhas Será que ela desapareceu No momento em que eu peguei a outra? Cara Isso mudou O que eu ia fazer, cara Não tô gostando não, cara De como essas coisas Nesse jogo funcionam Sumiu de verdade? Deixa eu ver Ah Ah lá Eu li seu bilhete no boletim Ah Olga É fácil de cuidar Mas o Lutem Vai ter que Tirá-lo de fora da concha Ok, vamos lá Ah Ah, e você está? Hum Quer brincar de pegar? Ah, eu vou correr e você me pega Ok Vamos lá, menininha Ah, peguei Da próxima vez você não vai me pegar Tá bom Ok E o moleque Ah Quer brincar de PixCode? Ah Ele evita contato Eu não tenho que Eu não vou brincar com estranhos Ele olha pra Elma e me ignora Ok Pô, não vai brincar comigo, cara Eu sou teu amigo, cara Eu não sou estranho não, garoto Tu me conhece? Ah Deixa eu ver Hum Ele não quer brincar Ele não quer brincar Hum A criança Ela adoraria, não é? Ele olha pra mim com medo Sério? Mas o Lutem Mas Lutem Discípulo é um guerreiro Ele não conhece lugares pra se esconder Ah Não posso ir muito longe da Elma Ah Feche seus olhos e conte até 10 Ok E não espie Ok Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ok Onde é que esse moleque vai estar? Dez Tô pronto Ah Na árvore A menina não pode falar Onde é que esse menino vai estar? Ele não pode ir pra longe da Elma Ele vai estar no poço Nossa, peraí Ele não tá em lugar nenhum esse moleque Caramba, cadê esse moleque? Onde é que tá essa criança, bicho? Onde é que esse moleque foi? Por aqui ele não tá Por aqui ele não tá Ele falou que não podia se afastar da Elma Mas ele deve estar longe, esse moleque Deixa eu ver Não tá na casa do cara Opa, pegadas? Não, não é do garoto, né? Não é do moleque Onde é que esse moleque vai estar, bicho? Ah, tá aqui dentro Ah, ele aqui Te achei, moleque Ok Beleza Brinquei com as crianças já Ok E aí? Eu brinquei com eles dois Ah, eu vi Ah lá, ela me deu comida e me deu um anel Ok Mas a quest mesmo, ela desapareceu Eu tô na dúvida, galera Deixa eu ver aqui Completed Ah Nemeton Hum Eu acho que essa quest... Ah, Help the Grove eu fiz Hum Eu acho que a quest simplesmente desapareceu Que estranho Ok Ela sumiu e ao mesmo tempo não sumiu Eu ganhei a recompensa, mas não ganhei XP, provavelmente Bom, eu vou encerrar por aqui A gente já apanhou demais por um episódio Eu achei que o jogo tivesse bugado A Grove é aqui Não a caverna Eu achei bem confuso Bom, obrigado por terem assistido Eu vou tentar ficar mais forte pra ganhar aquela luta na arena lá Vejo vocês no próximo episódio, galera Fui! 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 Fui!